Qual? Se você demorar, eu não vou te procurar Eu não vou, não... Ah, não Não vou Não, não vou, não Se você demorar Eu não vou te procurar Eu não vou, não, não vou Eu não vou, não Se você demorar Tá, pera Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar Se você demorar Eu não vou te procurar O povo tá que tá Tá que tá, mano Eu vou ficar cantando aqui Minha mãe não quer Não quer ficar cantando Vamos ver aqui